Pra ela se despegar Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Então menina, se prepara Primeiro toma que aqui, depois lente na sua cara Vira a treinada Girl, talk you how to do that trick Do so nasty Do so nasty Vem papi, vem que te tengo uma cosita Dá-lhe um carinho pra que te suavecita Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Então menina, se prepara Primeiro toma que aqui, depois lente na sua cara Vira a treinada E não me ronque, baby, dispara Que ela eu me puse o chale com ti bala Ai, é que vai apretar Echa tudo isso pra cá La nalga para trás Tra, 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 tra É a chica A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL